Música O canal 36 acompanhou a cerimônia de abertura da Olimpédia 2014 no ginásio da ilha São João. Esse ano o evento contou com a participação de 160 entidades de 45 municípios do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Pará. Olha, a gente fica um ano todo preparando essa festa linda para recebê-los. É uma alegria muito grande, a alegria deles é contagiante, nos contagia também e é uma felicidade, é um dia muito feliz esse dia de hoje, com certeza. O evento foi organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda e contou com cerca de 2.500 pessoas, entre atletas, técnicos, professores e estagiários. É um tremendo evento para a Volta Redonda, são 160 entidades que estão participando e porque a gente está a cada ano se superando, fazendo um evento melhor, muito mais organizado e isso atrai. Acho que a cada ano mais instituições, mais entidades interessam em comparecer. Para a abertura das Olimpíadas, apresentação do coral e da banda municipal e um show de cadeirantes com o grupo de dança sobre rodas Corpo e Movimento de Niterói. Hoje é um dia de sol, alegria de todo, que é contido terão. Até a próxima! Durante a cerimônia de abertura, estiveram presentes, além do prefeito Neto, o deputado federal Deleide Oliveira e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, acompanhado pela esposa Maria Lúcia. É muito importante, principalmente um estado e uma cidade como o Rio de Janeiro que vai sediar os Jogos Paralímpicos. Hoje mesmo estive de manhã na casa do Banco Central lançando as moedas para as Olimpíadas, muitas delas muito bonitas, todas elas e uma alegria imensa. Vim mais um ano aqui, é a terceira vez que eu venho, ver essa grande festa que o prefeito Neto realiza aqui em toda a região e para todo o estado e para o país. Aqui tem diversos municípios de outros estados. É uma alegria muito grande ver cada vez a evolução dos Jogos aqui, é uma alegria muito grande estar aqui. Para 2015, alguma novidade, algum novo projeto que fortaleça a inclusão social? Vamos fazer, nós estamos com uma política de inclusão social muito grande, vai ser anunciado pelo próximo secretário, depois da posse dos secretários em 1º de janeiro. Com a proximidade do Natal, o Papai Noel fez uma visita ao ginásio e para encerrar a festa, participação da escola de samba Beija-Flor. Para nós é uma honra, é uma alegria. Todo ano quando nós temos essa Olimpíada, é sempre motivo de muita felicidade, porque a gente vê estampado neles essa alegria. Nós temos que agradecer ao governo federal, ao governo do estado, ao deputado de lei que tem conseguido essa verba. Valeu, valeu, valeu mesmo. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.